A Globo exibe o filme, Roque III. O Desafio Supremo, no Corujão I, na madrugada deste sábado, 27, às 3 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Depois de ter sido derrotado pelo arrogante Klober Lang, Roque Balboa decide reconquistar o título de campeão dos pesos pesados, e se prepara para uma revanche. Para treinar, o lutador pede a ajuda de seu antigo adversário, Apolo Crede. Para treinar, o lutador pede a ajuda de seu antigo.